Esse Edenilson fazia gol a rodo E olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL É da CP Um balde de água fria na torcida do Nacional Temos um novo artilheiro na terceirona Varolo, camisa 10, empurra para a rede vazia Depois do recuo do Nacional O Varolo abre o placar aqui no estágio dos Pássaros Tem os mesmos seis gols do Arthur Bessa Varolo chegando aí na artilharia Olha só o erro de corte do Léo Assunção E o Varolo ficou com um presente Só faltou um lacinho na bola É, e aí faltou a comunicação É, e aí 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 É, e aí